Fala jovens, recomeçando então, hoje estou aqui com o Bundão Dubinho, a gente vai recomeçar, quem não acessou o canal nesses últimos dias que não tinha postes, vocês podem ter reparado que mudou um negócio na capa, agora a capa ela conta com um aviso lá, onde fala sobre a gente postar vídeos só nos sábados, então é isso aí pessoal, a gente só vai postar vídeos nos sábados, a gente está com 3 séries, na realidade não tem ideia, a gente está com 2 séries, e a gente vai postar essas 2 séries alternadas, um sábado vai ser uma, outro sábado vai ser outra, a gente vai fazer isso porque é o dentro do possível para a gente poder fazer agora, na real a gente não conseguia mais nem gravar junto né, então vai ser dessa maneira, qualquer coisa, se eu ver que vai sobrar algum tempo aí, eu posso estar fazendo alguma coisa sozinho, ou vice-versa, o Binho está fazendo alguma coisa sozinho e postando, e por aí vai. Então hoje nós vamos, como a gente está voltando, já faz muito tempo que a gente já gravou, 2 meses basicamente, desde que a gente se encontrou para gravar aqui, hoje nós só vamos mostrar as coisas que a gente fez até o momento, e vamos também estar fazendo um novo ovo aí, para a gente não perder o embalo, e é isso aí né Binho, então vamos lá então, para quem não conhece, a nossa maternidade, aqui está ela, no momento ela está vazia, aqui foi onde tudo começou né, a nossa caverninha, esse cara aqui, é um mago, que no momento ele está bugado, eu vou ter que arrumar ele, na real eu botei ele para desativar ele, é, a gente vai ter que estar, eu vou estar tentando olhar, porque eu quero na real botar ele para ele não teleportar ninguém, só ser um ponto para ser teleportado, ou seja, a gente teleporta de outros lugares para cá só, aqui temos, a gente tem o dinossauro do Binho, nosso primeiro dinossauro, tem dois agora, tem dois, esse aqui, cadê o outro? não mata ele, é esse gatinho, ele come carne podre, pega, tadinho, tira, então, são um casal, legal, e está faltando só mais um né, pegar depois, então pessoal, esses outros modelos ali né, ou tipos de cores diferentes, modelo, não é carro né, essas cores diferentes que vocês conseguem, vocês conseguem criando ovo em outros biomas né, a gente já tinha explicado isso né, já, mas depende do dinossauro, no caso, o Tickeraptor é na sortida mesmo, é? é na sortida, aqui a gente tem um outro né, acho que esse aqui é meu né, nem lembro mais cara, o pescoço do é, precisa de um gravetinho né, para ter, usa o livro, o livro monstro, cara, está meio bugado né, a gente tem que atualizar na real, porque, porque, eu não sei se esse ele é meu, tento usar o graveto nele, não dá, usa o livro, não tenho livro aqui, depois eu vou pegar lá, eu larguei na casa, aqui eu acho que é o carro, eu acho que é o carro, eu acho que é o carro, é o carro dentro do pescoço do, ah tá, eu estou no outro, estou no azulzinho, no verde, entenda aí, esse aqui é meu, esse eu tenho certeza que é meu, é ó, Burton, nossa é alto hein, não dá para montar, seria legal montar, não dá para montar, não dá para montar, não dá para montar, não, ou dá né, sei lá, não dá para montar, tem um x, tem um x, quando não tem um x, é porque funciona, é, ok, esse daqui, é teu, por isso que não dá, dá de montar nele, não sei, não apareceu nada, não apareceu nada escrito, nem x, acho que não dá né, porque não vai espetar a bunda, olha galinha, é, é, aquilo não é espinho né, só um, enfim, mas então, por isso aqui não aparece, por que que o outro aparece com um x né, não entendi muito bem, enfim, também, talvez, sei lá, eu vou, a gente vai estar vendo isso aí, a gente explica melhor no próximo episódio, e agora o mais novo, eu ia falar Pokémon, o mais novo dinossauro, ele mora nesse local aqui né, pra quem viu, último episódio, ele tá ali ainda, só que aconteceu um probleminha aí, ele tava meio bugado, a gente não conseguiu tirar ele de lá, então a gente teve que pegar, matar ele, e chocar outro ovo dele aqui, então, ele tá bem pequenininho, na real, acho que não dá nem de ver né, ele cresceu já, eu não venho pra cá né, nossa, ô tá lá ó, que legal, ele não tem dono, eu acho que ele não consegue, não dá de domar ele, mas dá de usar a ordem nele, ó que legal, tá em cima das pedras, o porquinho, quem não sabe, ele é carnívoro né, será que ele vai atacar esse porquinho agora, deixa eu ver como é que tá a fome dele, é só quando esvaziar tudo, é, 321, o porquinho tá aqui comigo, apavorado querendo fugir ó, deixa eu ver, porco feio, tadinho, não tem como alimentar ele, ele só se alimenta atacando, esses posses que a gente colocou, até que é legal, mas ele não clareia quase nada né, mostra aqui atrás ó, ah, os porquinho, eu jogou um lá, vai porquinho, vai porquinho, vai porquinho, joga o filhotinho, tem que morrer, não, não, tadinho, o cruel, olha ali, ficou olhando pra caramba, a cara de desperdorio, indo pra cima, não tá, sei lá, esse porquinho pequenininho aqui, tinha que botar duas portas aqui né, é perigoso, eles fugirem, se bem que é só manter sempre 4 né, é, 5 na real né, manda um pra forca, e deixa dois casais, e também temos aqui os últimos né, vamos pular aqui, que são, ai ai, filho da puta, entrei ali e consegui me morder, mesmo fora d'água, esses daí são os jacarés, crocodilos, pré-históricos, vai que é fora d'água mesmo, só a cabeça né, e se vocês tentarem nadar com eles, olha lá, acho que eles estão bugados, ai ai ai, não estão não, ai 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 ai, nossa eles nadam muito rápido, nadam de lado ainda né, e acabaram, todos os nossos dinossauros né Binho, tem um castelo feio, é, o castelo que a gente tá fazendo ainda, isso aí tá dando muito trabalho, excelente, mais legal se não fosse quadradão, fosse redondinho né, é, é mas esse daí não é redondo, só os outros, esse é o único que não é redondo, é isso aí, é quadradão mesmo, o resto é tudo redondo, o castelo a gente nunca mostrou, eu acho que eu mostrei no último, mas não foi assim, então, aqui a gente tem o nosso bar né, que a gente já tinha mostrado pra vocês, bar banco, bar banco é, tem o bar embaixo, onde vocês conseguem comida, e o banqueiro aqui em cima, pra comprar, trocar minérios por dinheiro né, e aqui, bem pouquinha comida, enfim né, bem tranquilo, a porta do castelo, ela tá fechada, mas ela dá pra abrir né, só que ela tá, a gente resolveu deixar ela fechada, e aqui temos uma entrada também, pro castelo, abri, abri, abri sim, beleza, então aqui tá a portinha, pode fechar, e aqui está o nosso castelo, e tá um pouco escuro aqui né, na real, nosso rei, o rei, oh rei, dino, porra pra ele pô, ele é meio snob né, vira cara, tá ficando pra gente, eu te ignoro, o pau tá pegando né, porque tem, como a gente tá construindo ainda, tá cheio de lugares escuros, então os zumbis estão aparecendo, os guarda aí estão quebrando, esses guardas aqui, eles são provisórios tá, eu já tenho que atualizar eles, e botar pro guarda real, aqui é o vendedor de espadas, vocês podem comprar alguma coisinha aqui, se quiserem, se tem dinheiro, aqui a gente tem só umas duas coisinhas, aqui temos aqui uma sala, pra ficar sentado né, com alguns sofás, e aqui a gente tem a mesa, de jantar, sacadinha, uma sacada, pão no cu ó, ah, já acabei de ver, porque que pega fogo nas coisas, essa é a tua espada, a espada, eu vou morrer queimado, tomar que morra mesmo, é, a espada, porque é a espada, ahn, não sei, não é encantada essa espada, não, deve ser a espada mesmo, essa espada é aquela pré-histórica, ahn, é, tu morreu, droga, bem quietinho rapaz, não dá pra fazer barulho, dá assim, tem várias, tem outra sala aqui, essa sala tá vazia ainda, a gente pode ver o que a gente pode fazer, né, se vocês tiverem alguma ideia do que a gente pode estar construindo nessas salas, só deixar no comentário aí, porque eu não faço a mínima, tem muita coisa, e aqui, o bruxo, Gandalf, Gandalf, gente, não riem da cara do Gui, eu botei pra chamar ele de Gandalf, mas pode ser, mas pode ser Gandalf também, Gandalf é bonitinho também, pra mim não aparece a viagem, a viagem, pra mim aparece, quer ver, jardim, e é assim que vai funcionar, pessoal, pra gente pôr, na real, aquele bruxo ali é só pra sair do castelo, porque imagina, tu estás ali em cima, ou lá dentro, tem que vir até aqui, pelo menos já pode encurtar um pouco a distância, né, sobe aí, tu vai ver onde é que tu vai parar, eu quero nem ir, se tu passasse do lado, e aqui tá o nosso laboratório, né, achei que ficou muito bacana isso aqui, hein, essa construção assim, ficou muito legal, agora pode, ó, tem alguns, vou pegar esses aqui, e vamos trazer pra cá, o que essa vaca tá fazendo aqui dentro? Eu coloquei isso, por que não faz um cercadinho, embaixo assim, com um garoto? É, essa trancada, pra gente não vai sair mais carne, aham, ah, o último que tu fez tá aqui, Rio Perodon, deixa eu ver, aham, peguei ele, aham, o que que a gente vai fazer, ai, o que que é isso que eu botei aqui, ah, tá, tá certo, e aí, o que que a gente vai construir, o que a gente vai fazer agora, qual que a gente vai botar pra fazer, esse aqui, ó, tem um mamute também ali, a gente podia fazer outra máquina dessa também, que era uma boa, é, tô com cinco caras por aqui, faz ali, outra ali, a gente deixa já duas dessa, não lembro como é que sai, qual ovo a gente vai chocar, já coloquei, já botasse, qual ovo, pra chocar, ah, o que a gente pegou agora, né, pode ser, tem algum repetido, tá contigo ali, eu acho, não sei, vamos botar dois pra chocar? eu tinha feito o meu pescoçudo, não sei, vamos levar ele, vamos chocar dois ovos hoje, não tem muito o que fazer, então, vamos botar lá pra chocar, enquanto isso, tem um livro aí contigo? tenho, não, tu pegou, pô, eu te dei, cara, esse aqui não tá nascendo, é porque tá noite, ah, verdade, vamos dormir? vamos, deu, é esse lá no laboratório primeiro, né, aham, onde que é mesmo? tá cá, onde que é? deu, melhorou? bem legal, valeu, era pra ser uma passagem secreta, é mas já que você perde, ai, o que foi? não, cadê o ovo? explodiu tudo, ah, sério? puta merda, lava a galinha, putz que merda, fazer tudo de novo, fazer a máquina, pô, cheguei bem na hora, 97% do quem? nasceu, nossa, como eu tô idiota, velho, esqueci completamente as coisas, deixa eu ver se você seca, é meu, é porque tá ali do lado? espirrou? ou eu bati nele? não, não bati, que tá com a vida cheia, acho que ele espirrou, tá espurrando aí, essa é daí, o ovo é meu, vou botar isso aqui pra queimar, ah, a gente tem que começar a fazer um museu também, verdade, verdade, ah, uma boa, pode fazer dentro do castelo, a gente já tinha falado isso, não tem carvão aqui, faz tanto tempo que eu não jogo isso aqui, que eu tô muito louco, eu esqueci quase tudo, cara, eu já quero igual, só que preto, dá até te colocar junto, o que que tu acha, é esse que nasceu com aqueles lá nossos, será, é espécie diferente, mas é igual, é a mesma coisa que será, é cores diferentes, mas é igual, mas por que que, eu acho que não, não tem nada a ver, senão não faz sentido, o nome ser diferente também, talvez o cara fez igual, mas eles não são iguais, tá ligado, cadê tu, não fez aqui, dentro da, oh, tem um monte de carvão aqui, peguei aqui, mas ele tinha carvão, vai lá embaixo, numa coisa, no laboratório? eu sim, a gente quer que ela, em cada mesa, vou fazer mais um balde, que está com água, achei, como é simples, tendo uma vaca, muito mais fácil, do que ficar procurando, carne mesmo, é, deu, vamos ver, o que que eu vou escolher, eu quero escolher esse aqui, o voador, lembra aquele que tu matou, e a gente começou a gravar, aí tu matou ele, aí deu, acho que a gente pegou, e começou de novo a série, assassino, aí a gente começou a série de novo, aí bugou de novo, a gente começou a falar a terceira vez, bota lá, já bota pra fazer, qual, aqui do lado, outro, escolhe um aí, não sei qual que eu faço, esse aqui, esse, que caiu aí, joguei no chão, acho legal, ou o mamute, não caiu o mamute, pra ti? mamute pequenino, o teu não está dando certo, ah, que demora agora, tirar anossauros, vou tirar o anossauro rex desse, não sei, é, vamos fazer assim, vou tirar esses dois, posso tirar? não, não, deixa aí, porque, faz isso aqui, que tem repetido, ah, tá, faz um então, faz um novo, e um repetido, peguei, vou tirar o, o que eu estava fazendo ali, nossa, eu botou, bugou, foi dois juntos, é? tira o, tira anossauro também, não, tirei dois, e põe esses dois que eu coloquei, eu fiz isso, põe os dois anquilossauros, sério? é, deu, porque, tipo, nós vamos colocar na maternidade, né? aham, aí, como é que vai, tirar anossauro com o voador, junto, na maternidade, eles vão se matar? é, na real, é, tem que ser, não, na real, a gente vai fazer só, repetida, todo repetida, a gente já vai fazer direto, no habitat dele, entende assim, a gente não vai mais precisar fazer aqui, então, ali no, na maternidade, só os novos, não é parecido, assim, com aquele, ai, é sim, tá igual, tá pegando fogo, pula na água, peraí, deixa eu ver o negócio, ah, que mal, ele não ataca, olha ali, é, então, é isso aí pessoal, a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais, a gente vai estar postando os vídeos, como a gente já falou, todo sábado, então, eu que dominei ele, não, então assim pessoal, todo sábado, a gente vai estar postando os vídeos, somente nos sábados, então, como a gente está com duas séries, pokémons e vários dinossauros, a gente vai estar alternando, uma semana sim, outra não, e até a gente conseguir resolver esse problema, com a gente que a gente está tendo de tempo, né, então assim, sábado, o vídeo está saindo no canal, todos os sábados, e, nas quartas ou quinta-feiras, a gente vai estar postando para vocês, lá no facebook do canal, na página do canal, qual vai ser o vídeo de sábado, tá, então é isso aí pessoal, quem não está inscrito aí no canal, inscreva-se, se você gostou, compartilhe nas redes sociais, um forte abraço, tchau, tchau. Valeu pessoal, abraço, até a próxima, tchau, tchau.